A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Música e Mensagem Apresentação Vânia Barbosa Começamos mais um lindo dia, hoje 25 de julho de 2019, mais um dia de sucesso para você que faz aniversário num dia como o de hoje, parabéns, muita saúde, tudo de muito bom, mais um dia de prosperidade, mais um dia de aceitação, procure aceitar-se um pouco mais, mais um dia de gratidão também, de flexibilidade, de ideais, de continuidade, mais um dia de ousadia e de sucesso, mais um dia para você ter saudades, mais um dia para administrar as crises, mais um dia na sua vida, felicidade, mais um dia de amor, mais um dia de preservar, autopreservar e preservar a sua juventude, eterna juventude, esse é o tema de hoje, vamos juntos com músicas muito bonitas, até às 8 horas da manhã, eu, você e Sérgio Melo. Vamos dançar com elegância, vamos dançar por um instante, o paraíso pode esperar, estamos apenas observando os céus, desejando melhor, mas esperando pior, você vai deixar cair a bomba ou não? Não, deixe-nos, jovens, deixe-nos viver eternamente, nós não temos o poder, mas nunca dizemos nunca, a música é para os homens tristes, você consegue imaginar quanto essa corrida estiver ganha? Transformamos nossos sonhos dourados no sol, louvamos nossos líderes, estamos entrando em sintonia, a música, a música, eternamente jovem, eu quero ser eternamente jovem, você quer realmente viver, eternamente, para sempre? Forever Young, eternamente jovem. Programa Música e Mensagem, Pensamento do Dia Sobre o tema de hoje, Cícero disse que os livros são o alimento da juventude, Paul Clodel disse que a juventude não foi feita para o prazer, mas para o desafio. Ketaro Souza Música A juventude representa uma fase importante para o desenvolvimento de todas as pessoas, principalmente do espírito. Se você ver a juventude na visão espírita, enquanto ser reencarnante em processo de aprimoramento, o jovem, ou a jovem, cria caminhos que o convidam ou a convidam continuamente ao autoconhecimento e à escolha de atitudes alinhadas aos seus objetivos, aos seus ideais, comprometendo-se com uma opção mais consciente de vida. Temos muitos desafios no dia a dia. E como manter essa juventude diante desses desafios? Diariamente estabelecemos vínculos com lugares, coisas e pessoas, vínculos importantes, necessários à nossa evolução. Pois, sendo interdependentes, não podemos sobreviver sozinhos ou sozinhas, desligados do que ocorre à nossa volta. Numa embarcação, por exemplo, o comandante precisa estar vinculado aos seus comandados. Numa empresa, o gerente precisa estar atento às necessidades dos seus funcionários. Numa equipe de futebol, o capitão precisa traduzir equilíbrio por meio da sua liderança. No dia a dia, temos que ouvir todas as pessoas de todas as idades, os jovens, a nossa juventude. Sabemos aproveitar essa juventude? Sabemos formar vínculos com essa juventude? Temos de estabelecer laços, cultivar os laços, em todas as situações, no lar, no trabalho, no templo religioso. Realizar projetos, sempre mantendo a juventude. Como fazer isso? Song of the Light Mike Rowland Desde o tempo mais antigo das eras remotas, o ser humano persegue a juventude, procurando por uma poção mágica, que o deixe ou a deixe longe das rugas do tempo. No século III a.C., o herói e rei sumério, Gilgamesh, procurou em vão por uma fonte mágica que pudesse imortalizar o ser humano, deixando-o em eterna juventude. No entanto, nada encontrou. Na Grécia Antiga, encontramos a deusa Hera, que se banhava na fonte de Calatos, a fim de ficar sempre linda e jovem para seu esposo Júpiter. A luta pela juventude eterna também seduziu grandes conquistadores, como Alexandre Magno, entre 356 a.C. e 323, também a ser. Não obstante, a esmerada educação ministrada pelo sábio Aristóteles, Magno também deixou se envolver pela vontade de ser eternamente jovem, belo e conquistador. O célebre rei da Macedônia também não encontrou a fonte da juventude e faleceu de febre, ainda jovem aos 33 anos de idade. Juan Ponce de León, um marinheiro espanhol, amigo de Cristóvão Colombo, certa vez ouviu dos indígenas a história de uma fonte que rejuvenecia as pessoas que de sua água bebessem. Ponce de León procurou obstinadamente pela fonte da juventude na região da Flórida, nos Estados Unidos. Não encontrou a fonte e morreu aos 61 anos em Havana, Cuba. A modernidade veio em nosso socorro e parece ter encontrado a fonte da juventude nas academias e nas salas dos cirurgiões plásticos. Em entrevista a um canal de TV, questionada sobre o segredo da sua juventude, a atriz global Suzana Vieira afirmou, o segredo da minha juventude é um cirurgião plástico competente. A ciência hoje, com seus inúmeros métodos de rejuvenescimento, faz maravilhas. Puxa aqui, puxa ali, lipoaspiração, botox, malhação, silicone e cirurgias plásticas tornam homens e mulheres mais belos. As rugas indesejadas já estão sendo combatidas pela tecnologia que avança a largos passos. Nada contra. A imagem da vovó fazendo tricô na cadeira de balanço e do vovô contando histórias para os netinhos perde espaço para jovens vovôs e vovós prontos a encarar radicais aventuras. São esses os novos tempos. Tempos da modernidade e beleza. Vivos cosméticos e as academias. Novos tempos que só se modificaram nas aparências. Para alguns, a velhice das ideias ainda permanece. Felizmente, não é regra e há muitas exceções. A juventude tão procurada pelo ser humano, homens e mulheres, reside mais na alma do que no corpo físico. Não raro, belas pessoas, jovens ainda ou nem tão jovens, mas que afugentaram os tão indesejáveis efeitos do tempo com as novas técnicas, permanecem com ideias antigas, velhas, até caducas, que remontam à Idade Média. E são várias as questões. Todos somos espíritos imortais. Já existíamos antes da fecundação. Iremos continuar existindo após a morte do corpo. Enfim, ninguém pode matar a essência construída pelo Criador na oficina da natureza. E você pode ver mais sobre isso no livro dos espíritos, questão 344, quando questionam os sábios da espiritualidade, quando Kardec questiona os sábios da espiritualidade. E você pode ver mais sobre isso no livro dos espíritos, questão 354, quando questionam os sábios da espiritualidade. Comentando o livro dos espíritos. Bom, agora nós estamos na pergunta 704, que trata dos meios de conservação. E Kardec pergunta, tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhe facultou em todos os tempos dos meios de conseguir, aqui Kardec pergunta se Deus concede ao homem os meios de sobrevivência, né? As necessidades que nós temos de sobreviver, a alimentação, a água, o oxigênio, o hidrogênio, o carbono, as outras. E a resposta, certo. E se ele não os encontra, é que não os compreende. Não fora possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver, sem lhe dar os meios de consegui-lo. Essa é a razão porque faz que a terra é produda de modo a proporcionar o necessário aos que o habitam. Visto que só o necessário é útil, o supérfluo nunca o é. E o nosso comentário. Quanto a isso, não há a menor dúvida. Deus dá a todos os seres de sua criação limitadas, condições de sobrevivência, mesmo em locais onde parece não existir meio de alimentação, numa prova irrefutável de que ninguém está só e desamparado, vivendo todos sobre o manto sagrado da providência divina. Alguns locais do universo são considerados impraticáveis para a vida orgânica. No entanto, lá estão bilhões de seres retirando dali o necessário para o seu sustento. Aqui tem uma parte aqui que, os irmãos espirituais de Isaac Kardec, é interessante. Deus não poderia ter criado o homem e não dar a ele condições de sobrevivência. Então, Deus dá a todos os seres, não é só o homem não, o animal, o vegetal, condições de sobrevivência. Em pleno deserto que só tem areia, tem oásis. Encontramos o chamado oásis, que é o local onde há água, plantas, e mesmo no deserto existem plantas. num nordeste ressequido do Brasil, crescem plantas que são aproveitadas pelo homem. E tem animais sobrevivendo ali, cobras, lagatos, sapos, rãs, todo tipo de animais, inclusive pássaros. Tem até aquela música do carcará, o carcará é uma parte que vive no sertão nordestino, não há nada praticamente, mas ele come de tudo, até folha seca. Então, os próprios seres orgânicos possuem um instinto de conservação que os leva a procurar em medo, cada um procurando aquilo que... que via a praz. Via essa semana, no mundo animal, uma espécie de bacaco, que vive lá numa floresta tropical de um país, ou não há frutas, não há nada, come folhas. Come folhas verdes das aves e come folhas secas. Desce até o chão e come folhas secas. Outros alimentos de bambus, come bambus. É interessante isso. Determinada espécie de mamífero, tipo coelhos, mas não é coelho, é um outro tipo de mamífero, que só se alimenta à noite, com vermes, formigas. É interessante observar que em qualquer parte do universo, em qualquer parte da Terra, os seres orgânicos, como dizem na dia, se viram. E encontram respaldo para as suas necessidades. Agora, o homem precisa procurar novos meios de sobrevivência. Falei aqui várias vezes sobre os índios. Os índios não podem ficar exclusivamente, dependendo do que a natureza dá. Dependendo dos frutos das árvores da floresta. Dependendo dos cereais que aparecem esporadicamente nas florestas. Não, os índios precisam plantar, precisam semear, precisam colher. Para isso, é necessário que o homem branco leve a tecnologia até os índios. Para que eles possam prover os seus meios de subsistência. Já dizem que também o ideal seria levar uma forma de fazer tijolos. Para que eles construíssem casa de cimento armado, casa de tijolos. E não vivessem em tocas, em ocas, com aquela cobertura de palha. Mas se levar a forma de fazer tijolos, forma de fazer telhas. E não tem tecnologia nenhuma, é só o barro. Basta aquele barro vermelho, faz aquela liga, coloca nas formas. E ali aparecem os tijolos, aparecem as telhas. Para que eles possam construir as casas, cobrir as casas com telhas. E não com palhas. E chove dentro. Mas o maior tem que ajudar o menor. A lei da natureza é essa. O maior ajuda sempre o menor. O mais sábio ensina o ignorante. Então nós temos os nossos índios não aculturados, que vivem na extrema miséria. Na extrema ignorância. E tem instituições encarregadas de cuidar dos índios. Mas o dinheiro vai para o ralo. Desaparece. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus. A mesma coisa na África. Intervenções de países, como os Estados Unidos, como a Rússia, uma Inglaterra, a França e até o Brasil. Com intervenções desses países pobres, como o país da África, o Haiti. Mas não levam tecnologia, levam carro de combate, soldado para vigiar. Vigiar o quê? Vigiar a miséria? No Haiti foi comprovado isso. Soldados americanos, bem fardados, bem alimentados, tanques de primeira geração. E os haitianos catando lixo junto com os urubus. Catando lixo junto com os urubus. Não seria melhor levar a escavadeira, levar semente, tratores? Ensinar aqueles companheiros a plantar, a colher, a semear? A fazer esgotos para as casas que não tem? Os esgotos são a céu aberto? Então, meu Deus do céu, o orgulho, a vaidade, o egoísmo do homem é algo terrível, pelo amor de Deus, Nossa Senhora. Isso para não falar dos refugiados de guerra, ou de catástrofe, que ficam na miséria, vivendo em campos de concentração. Claro que chega ajuda, mas ajuda não é nada, não é só ajuda só na comida, não. Você não pode dar só o peixe, não. Você tem que dar a vara e ensinar o pobre a pescar. Ensinar eles a fazerem casas, construir casas. O dinheiro que se gasta nesses acampamentos temporários, com casas de lona, com isso, com aquilo, poderia ser gasto em fazer tijolos, telhas. E ali o próprio necessitado construiria sua casa? Mas não há interesse. O interesse é que todo mundo permaneça exatamente como está. A África não consegue superar a miséria, não consegue. E aí surgem as revoluções internas, com aquele chefe de tribo, gastando o dinheiro todo, mandando o dinheiro todo para o exterior, e o povo fica na miséria. Meu Deus do céu! Não há complacência. Essa aqui é a verdade. Eu acessei os Médicos Sem Fronteira, meu Deus do céu, o que fazem esses companheiros e companheiras, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, cientistas, cirurgiões, que trabalham nos Médicos Sem Fronteira? o trabalho que ele tem com essas crianças famintas, esqueléticas, com sarampo, com gripe, com todo tipo de endemias rurais? E a ajuda é muito pouca? Então, nós precisamos entender o seguinte, temos que sermos mais caridosos, mais humanitários, mais solidários, mais compartilhados, para que as pessoas possam lutar pela sobrevivência com dignidade. e não como pedintes, como esmolé, temos que dar condições para que as pessoas possam, por elas mesmas, construir o futuro. Cada um construiu o seu futuro. Assim, seremos realmente felizes, porque se, enquanto tiver miséria no mundo, enquanto tiver toda essa maldade, essa crueldade, não seremos felizes. Programa Música e Mensagem A Crônica do Dia Convite à Juventude Narra-se que, entre a Judéia e a Síria, na cidade de Sebastis, também chamada Rainha do Ponto, pelos anos 300, 40 jovens deram sua vida por amor à verdade. Eram todos legionários e cristãos recrutados pelas ordens romanas. Vestiam os uniformes, os capacetes e as capas vermelhas. E nos corações deles, serviam a Jesus e somente a ele. Muito antes que as vozes de Roma se fizessem ouvir nas ordens de recrutamento, eles haviam acedido, vindos de variadas partes do globo, a doce voz do Rabi Garileu. Porque as perseguições se fizessem intensas, reuniam-se as escondidas em local erme e abandonado. Após o recrutamento, raramente podiam estar todos juntos ao mesmo tempo, pois que diferentes eram os dias de suas folgas. Mas não descuidavam do estudo dos ditos do Senhor e dos atos dos apóstolos, das epístolas de Pedro e Paulo. Serviam na 12ª legião todos eles. Um dia, uma denúncia anônima os colocou frente a um teste terrível. Para salvar suas vidas, deveriam oferecer sacrifícios ao Deus Júpiter, porque se recusassem, receberiam a pena máxima. Desejosos, seus superiores, que suas mortes servissem de lição a outros, ou quem sabe, com o intuito de que fraquejassem e voltassem atrás em sua decisão, escolheram uma forma lenta de agonia para eles. Foram conduzidos até a beira de um lago, cujas águas frias tornavam-se geladas nas noites de inverno. Ao som dos tambores, os 40 jovens perfilados, robustos na fé, avançaram para o lago. A água foi-lhes chegando às virilhas, depois às cinturas, finalmente aos ombros. Foram horas e horas de imersão nas águas negras e salgadas. A chama da fé os aquecia ao ponto de cantarem. O canto era como uma cascata de esperanças feita em sons de ternura e renúncia. Na madrugada, um a um, eles foram morrendo, irtos de frio, congelados. Lembrando os legionários heróis da fé, recordamos a mocidade dos dias atuais. Observando tantos jovens a descerem pelas madeiras escuras do vício e da desesperança, pensamos na mensagem do Cristo que se dirige, esperançosa e viva, a todos os seres. Muito poderiam esses jovens se portar sem Jesus em suas vidas, desde que dispõem da agilidade mental, do vigor físico de energias. Crescer para a luz e na sua ascensão, arrastar outros tantos, pois toda vez que um homem se ergue no mundo, centenas se erguem com ele. Jovem, ouça a mensagem de Jesus que lhe chega límpida e pura e se afeiçoa ao bem. Não permitas que passe o tempo e fujam as horas, enquanto a juventude canta em seu corpo. Estude e trabalhe. Execute tarefas do bem, semeie luzes em suas veredas. Mais tarde, você vai perceber como estrelas luminescentes que vão aclarar os dias da sua madureza e da sua velhice. Essa crônica é uma redação do Momento Espírita com base no capítulo 28 do livro Esquina de Pedra, de Wallace Leal Rodrigues, editora O'Clarin, publicada em 15 de janeiro de 2019. Programa Música e Mensagem Apresentação Fânia Barbosa Música e Mensagem Apresentação Fânia Barbosa Icelaner Pergelison Você está ligado na Rádio Rio de Janeiro 1400 AM ZYJ 462 E no programa de hoje estamos falando sobre a eterna juventude. É, muita gente faz de tudo para se manter jovem. E como é possível isso? É possível manter essa juventude? Através do tempo? Através dos anos? Alguns acham que é muito interessante a questão dos cosméticos e das praticidades que temos através da medicina estética. Mas, independentemente da medicina estética, o que podemos fazer para manter essa juventude? Qual é o segredo? Música Eu quero que você, antes de raciocinar mais sobre esse tema, confira as nossas redes sociais. facebook.com barra rádio rio de janeiro 1400 AM instagram.com rádio rio de janeiro 1400 AM youtube, twitter e o nosso whatsapp 984867633 rio de janeiro Música Música Medo em Goodall Talismã Música Você já reparou como algumas pessoas impressionam por parecerem muito mais jovens do que são? Pois é, o que poucos sabem é que o segredo para se conservar assim está na maneira de conduzir a própria vida. Ou seja, é necessário cultivar um comportamento centrado no hoje. Desprezar, sim, o ontem e o amanhã para ter a posse de si mesmo de si mesma. Isso significa conseguir digerir com facilidade o que acontece de bom e de ruim. É exercer o desapego. Deixar ir embora o que já passou. Tirar o peso. Aquele peso que a gente vai carregando todos os dias e que vai deixando marcas e fazendo cicatrizes. É ele que envelhece nosso corpo e nossa alma. À medida em que você dissolve as lembranças ruins você se regenera e isso logo começa a aparecer no seu corpo. Na prática é preciso tomar cuidado com a arrogância. A pessoa arrogante não consegue aceitar uma situação. Fica presa a ela e se queixa por anos e anos a fio. O que passou, passou. Não se está dizendo que você tem que ser conformado ou conformada. Simplesmente tem que fazer a sua parte. Se o resultado esperado não vier vire a página e vá em frente. É claro que todo mundo passa por dramas e dificuldades. Essas coisas fazem parte das nossas experiências. O grande diferencial o grande lance é a maneira como você reage às situações mais complicadas do dia a dia. Pense no modo como você vem lidando com elas até agora. E de que maneira você vai enfrentar daqui pra frente. E isso é que vai determinar o seu grau de juventude. Outro grande erro segundo alguns é idealizar. Nossa cabeça gosta de idealizar tudo como deveria ser a vida afetiva como você poderia ter agido em determinada situação como as pessoas deveriam ser enfim uma lista enorme de aspirações e isso não acaba tão cedo. Aí quando a realidade não se apresenta de acordo com aquilo que que você imaginou vem a revolta muitas vezes e depois a marca dessa luta. Olha lá é esse o veneno que corrói a alma e torna uma situação difícil. Tudo piora a aparência piora a saúde piora as capacidades mentais pioram. Lembre-se sempre a postura do espírito da juventude é a aceitação e leveza com tudo. Então onde é que está aquele seu espírito jovem? Aquele que topava mil e umas ria de tudo e de todos driblava de cabeça fria os problemas que surgiam. Muita coisa muda as pessoas se casam tem filhos acumulam responsabilidades tem trabalhos às vezes o trabalho não é tão legal enfim tanta coisa. essa postura de enrijecimento por conta das agruras da vida vamos dizer assim consome não só o prazer de viver mas também o poder de regeneração as pessoas ficam mais velhas feias e até impotentes desmaterializar isso tudo de ruim que há em você é um grande começo pode recomeçar agora a manter essa juventude sorrir também preserva a juventude sorria com mais frequência e com mais intensidade e com mais Legenda Adriana Zanotto 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 Cultive um nobre ideal no seu coração. Uma vida sem ideais é uma vida vazia. É como um barco sem rumo, um céu sem estrelas. Os ideais é que impulsionam as pessoas. Leva as pessoas a acreditar e a construir um futuro que visualizamos em nossos sonhos. E aí sim, você estabelece metas, cria planos que permitem, e vocês permitem atingi-los. Ideais. Isso dá sentido à nossa existência. Inspira atitudes legais, marcadas pela obstinação, pelo sacrifício muitas vezes. A criatura humana precisa de ideais tanto quanto precisa de oxigênio. E você tem que aspirar alguma coisa de material espiritual. Quem nada aspira nesse sentido, fique estagnado. Não para, não evolui. Só para. Lute por aquilo que você acredita. Compartilhe seus ideais com outras pessoas. Não permita que medo ou a dúvida, enfim, atrapalhem sua trajetória. Chegando agora a Dirceu Machado. Joias da Poesia. A de número 497 Alta de Souza. Oração de hoje. Ouviremos agora Joias da Poesia Espírita na voz de Dirceu Machado. De Alta de Souza, oração de hoje. Do livro Alta de Souza, psicografia de Francisco Cândido Xavier, publicação do Instituto Difusão Espírita. Hoje, senhor, resplende novo dia, que deveres e júbilos condensa nova esperança luminosa e imensa, renascendo da noite espessa e fria. Dá-me trabalho por excelso guia. Ensina-me a servir sem recompensa e a fazer do amargor de cada ofensa uma prece de amor e de alegria. Que eu te veja na dor com que me elevas por flamejante sol, rompendo as trevas ante a beleza do celeste abrigo. E que eu possa seguir na caravana dos que procuram na bondade humana a glória oculta de viver contigo. De Alta de Souza, oração de hoje. Do livro Alta de Souza, psicografia de Francisco Cândido Xavier, publicação do Instituto Difusão Espírita. Do livro Alta de Souza, psicografia de Francisco Cândido Xavier, publicação do Instituto Difusão Espírita. Do livro Alta de Souza, psicografia de Francisco Cândido Xavier, publicação do Instituto Difusão Espírita. Temos de nos renovar diariamente. Nós nos habituamos ao longo do tempo a fazer certas coisas de forma automática. Esquecemos de acrescentar alguma coisa nova e de estimular aquilo que fazemos. Justificamos isso, alegando cansaço, velhice, estresse. Afirmamos que não temos mais a mesma saúde, o mesmo prazer. O que acontece? Decepções com pessoas ou instituições? Mudamos o curso de nossa vida e elegemos novas prioridades. Ou será que ficamos buscando resposta sobre tudo o que acontece conosco? Precisamos investigar as causas e construir as soluções para que tenhamos ânimo renovado. Renovando, diante dos problemas antigos e dos novos desafios. Uma boa receita é tentar encontrar facetas novas naquilo que fazemos, ou seja, um jeito diferente de realizar tarefas. Podemos ser, sim, eternamente jovens. Nosso espírito é jovem. Pode ser cantando, ouvindo uma boa música, conversando, silenciando um pouco mais, fazendo uma introspecção. Solicitando o auxílio de alguém, dialogando com pessoas. Quantas vezes fazemos algo desprazeroso, mas de suma importância para a harmonia do grupo do qual fazemos parte? Quantas vezes essa mesma tarefa nos possibilita acesso a coisas, pessoas e informações que nos ajudam a alcançar o que realmente precisamos ou desejamos? Podemos nos renovar, sem sair de onde estamos e sem deixar as pessoas com as quais convivemos, por meio de oração sincera, da mentalização de situações felizes, buscando em nosso íntimo as forças que possuímos e que pouco utilizamos. Avalie seus pensamentos. Mergulhe em si mesmo e em si mesma. E na quietude desse instante, que você seja capaz de se renovar, de descobrir novos significados e prosseguir, jovem, espírito jovem, vivendo e fazendo o que for, com muita alegria, com muito prazer. Há um provérbio chinês que diz, quem não sobe nas montanhas, não conhece a planície. Para conservar essa juventude, para ser eternamente jovem, vamos dizer assim, não viva à margem do bem. Você tem inúmeras formas de participar da construção de um mundo melhor. O emprego útil da sua inteligência, a sua experiência de vida, a aplicação correta dos seus sentidos nas relações que você estabelece, a oferta de informação a quem precisa, o auxílio direto a instituições, o ânimo que dá a quem necessita. Não se exclua do contato social, pelo contrário. Alienando-se do mundo. Tem muita gente que diz assim, ah, passou meu tempo. E aí sim vai envelhecendo de uma forma muito... nada saudável. Vença o desânimo. Movimente suas forças de forma construtiva. Comece assim na sua própria casa. Ligue para alguém que há tempos você não vê. Escreva para alguma pessoa, para um amigo. Registre todas as coisas boas que lhe acontecem. Visite um coração sofrido que você considera precisar mais do que você. São tantas ações legais que a gente pode desenvolver e manter a vida e manter-se jovem. Espírito jovem. O caminho é mais ou menos por aí. Às vezes não conseguimos perceber que nós somos os grandes responsáveis pelos problemas que nos visitam. Até pela complexidade deles. Mas podemos pelo menos admitir que complicá-los ou resolvê-los depende exclusivamente de nós. E com todas as dificuldades que possa encontrar, tenha certeza. Se faça entender, se faça entendido, se faça entender e não desista. Participe. Ninguém consegue ser feliz sem participar. Temos que diariamente estabelecemos vínculos com lugares, coisas e pessoas. Eu disse isso no início do programa. Não podemos sobreviver sozinhos ou sozinhas, desligados do que ocorre à nossa volta. Temos que trabalhar. E essa manutenção da juventude começa por bons pensamentos, por cultivar coisas boas. Analise as impressões que você pensa em passar adiante. Não desfigure os assuntos que você ouve, distorcendo opiniões. Faça cessar a maledicência em você. Sempre podemos mudar o tom das nossas conversações. Sempre podemos modificar, melhorar em alguma coisa. As imperfeições alheias só devem ser divulgadas quando o bem-estar e o equilíbrio de alguém ou de um grupo corram algum risco. É importante frear nossos julgamentos. E é importante participar do dia a dia. Jesus nos ensinou tanta coisa. Devemos amar o próximo como a nós mesmos. É um convite simples, profundo, que nos incita a estar com o outro, outra e compartilhar com ele o nosso processo de crescimento. A vida nos convida diariamente e nos desafia, dia após dia. A resolver uma série de situações. Coisas simples ou complexas. Nossas ou de outras pessoas. Materiais ou espirituais. A vida não é um problema. É algo simples. Destituída de qualquer mistério. Viver e conviver com simplicidade. Mantendo-se fiel a esse propósito. Não complicando e não complicando-se. Esse é um dilema que diariamente se apresenta diante de nós. E temos que aprender a resolver isso. Problemas, na verdade, são testes. São provas. Situações que nos lapidam. As arestas das imperfeições. Exigem inteligência, criatividade. Algo jovem, não? Inteligência, criatividade. É por aí. Em qualquer tempo. Qualquer que seja a sua idade. Não torne o seu problema ainda maior. Se lamentando e dando uma proporção gigantesca. Nada acontece sem que a gente mereça. Sem que a gente aprenda alguma coisa. Tirando algum proveito para o presente e para o futuro. Chegando agora, 14 bis. Autoria de Flávio Venturini e Márcio Borges. Linda juventude. Autoria de Flávio Venturini e Márcio Borges. Raça como nossa cor. Nossa linda juventude. Página de um livro bom. Canta que te quero, caras e calor. Claro como o sol, raio. Claro como o sol, raio. Maravilha. Juventude Pobre de mim Pobre de nós E a lágrima Brilha por nós Viras pequenas Da esquina Paducina, leite e soro Canta que te quero Bem Brilha que te quero Cruzando a luz Passa como o nosso amor Nossa linda juventude Página de um livro bom Canta que te quero Cais e calor Claro como o sol ralho Não se esqueça A tão procurada fonte da juventude Se encontra dentro de nós A partir do momento que nos dispomos A desbravar nosso íntimo Vamos nos deparar com um mundo novo Mais jovem e acessível As mudanças naturais impostas pelo tempo Cabelos brancos não é problema não Tem até um certo charme A idade que avança É vista como sinônimo de experiência Nos palcos da vida Pense nisso Tô indo nessa manhã Tô aqui nesse mesmo horário Chegando a nossa Cláudia Ferreira Com a manhã na Rio Logo depois A Adriana Souza Com a mulher brasileira Beijo, Serginho Beijo, gente Valeu, beijo Guarda o teu tesouro Joia marrom Raça como uma santa Nossa linda juventude Página de um livro bom Canta que te quero Cais e calor Claro como um livro Claro como o sol Claro como o sol A Rádio Rio de Janeiro Apresentou o programa Música e mensagem Música e mensagem Música e mensagem